No vasto cenário das paisagens rurais do Brasil, há um tesouro escondido que encanta os sentidos e resgata tradições perdidas no tempo. Bem-vindos a um mergulho nos cantos da roça, onde os sons da natureza se mesclam com melodias ancestrais, transportando-nos para um universo de simplicidade e autenticidade. Neste vídeo exploraremos os cantos da roça, mergulhando na riqueza cultural e musical que ecoa pelos campos e bosques desse Brasil profundo. Vamos relembrar a nossa infância na roça. Fiquem com esse som maravilhoso da roça e se conecte com a natureza. Vamos lá! A-ha-ha! 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 A-ha! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí